Hoje o programa.org vai mostrar o empenho de produtores catarinenses na produção de uma substância rica em nutrientes e com alto valor de mercado. É a Própolis Vermelha. No sul do Brasil, o único local que existe a produção atualmente é em Palhoça, no litoral. Vamos conferir! É nesta região de Mangue que as caixas de abelhas estão localizadas. Hélio é um dos produtores que nasceu aqui. Ele tem 80 caixas com cerca de 50 mil abelhas africanas em cada. Desde 1979, o Hélio trabalha com apicultura. Nasceu, cresceu aqui no Manguezal, no bairro Furadinho, em Palhoça, e conhece bastante aqui a região, né Hélio? Sim, bastante. Como é que era antes? Como é que é agora? Você viu essa transformação? Na verdade, isso aí, há uns 30 anos atrás, foi tudo devastado, né? Essa terra aqui, ela foi vendida por um ceramista ali, produção de teira, tijolo, e o cara cortava o manguezal todo para servir de lenha para as caldeiras dele lá, né? Para secar o material. Levou muito tempo para crescer isso de volta, para ficar como está agora. Faz tanto tempo mesmo. E o interesse pela apicultura, como é que começou? É, o cara, na verdade, em 79 eu fiz um curso lá na cidade das abelhas. Curso de criação de rainha, com o professor Elónia, falecido já. E eu me encarnei, é um negócio que deixa a pessoa, né, legal. E eu fui me interessando e fui indo, fui indo. Aí, uns tempos atrás, até parei, porque eles começaram a queimar as caixas, que o cara, às vezes, pega e bota as caixas no terreno que nem é da gente, né? Sem pedir. Aí eles começaram a tocar fogo, aí eu parei. Aí desanimou? Sim, bastante. Fiquei desanimado, começou a sair casa, roça, aí vai acabando com tudo, né? Aí agora eu comecei de novo com esse negócio de história do próprio vermelho. A produção da própolis vermelha trouxe um novo ânimo para vocês? Sim, bastante. Principalmente na parte financeira, né? Até agora ninguém, só tivemos gasto, até agora ninguém ganha nada, né? Não é fácil manter as abelhas no inverno, porque elas têm que ser alimentadas no inverno, porque aqui não tem alimento na natureza. Aí elas têm que ser tratadas para não perder população. E no inverno é que dá mais própolis aqui, né? E no inverno as abelhas coletam bastante, porque elas não têm oferta de néctar na natureza. Então elas só vão trabalhar no próprio, né? E agora quando tem muita oferta de néctar na natureza, elas deixam um pouco o próprio de lado. E com o tempo quente elas também não puxam muito, porque elas não conseguem fazer aquela parede ali para botar em cima, né? Ele fica mole e fica caindo, aí fica um... Aí não serve. É, serve e serve, mas é mais difícil para as abelhas coletar, né? Ah, tá. Ele fica muito grudento. E essa criação aqui, essa produção aqui, acaba trazendo benefícios para o mangue também. Sim, bastante. Como é que você vê isso? É, a polinização, né? Fica... Começa a nascer a ave nova. O projeto está em fase experimental de desenvolvimento. A produção atual é de um quilo de própolis vermelha por semana. Para fechar a caixa e proteger a colmeia, as abelhas depositam esta resina, acrescida de outras substâncias nessa parte lateral. Essa planta comum nos manguezais é conhecida como rabo de bugio, que ajuda a dar a coloração avermelhada. Usada pela indústria farmacêutica do mundo todo, a própolis vermelha tem alto valor de mercado. O quilo do produto pode ser comercializado a R$ 1.200. Um dos desafios é a comercialização. O própolis vermelho, ele recebeu a denominação geográfica em Alagoas, né? Isso foi um fator que limitou muito a nossa venda para os compradores de própolis e os exportadores, né? No mercado interno brasileiro, a própolis já tem um alto valor agregado. Fora do Brasil tem mais ainda. A venda do extrato bruto facilitaria muito a nossa cadeia produtiva. Um convênio através do Sindicato e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural garante apoio para fortalecer o projeto. É um programa de médio prazo, de dois anos, que vai ter uma duração de dois anos. Estamos com 26 produtores que estão conseguindo excelentes resultados. A produção da própolis vermelha é um projeto pioneiro desenvolvido em Santa Catarina. O Peter está acompanhando de perto esse processo, né, Peter? Isso. A gente, quanto o SENAR, né, junto com a Associação de São José, né, Sindicato Rural de São José, a gente vem acompanhando. A gente teve uma surpresa muito boa ao encontrar aqui em Furadinho, na região da Palhoça, um grupo aí de quatro a seis produtores que estavam iniciando e vislumbrando a produção da própolis vermelha que é oriunda de uma leguminosa, né, popularmente chamada de rabo de bugio, né, e botanicamente chamada de Adalbergia castofilum, que ela tem inúmeras potencialidades fitoterápicas, né, e vem sendo muito cobiçada pelos mercados internacionais, né. E só que esse produto, né, ele era basicamente desenvolvido na região nordeste do Brasil. A gente sabe da tradição que Santa Catarina tem na apicultura, né, de longa data, primeiro com os colonizadores, com os jesuítas, secundariamente com o imigrante italiano e europeu que já vinha com a cultura da criação de abelha. É muito comum a gente encontrar o nono, o avô que passou a cultura, né, para o apicultor hoje em dia, mas a gente não tem a cultura da produção da própolis, né, a gente tem até uma marrom aqui no estado que é produzida, mas não tem tanta força de mercado e tanta expressão, até na cultura do dia a dia do agronegócio apícola, né, do apicultor catarinense. Qual o papel do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nesse processo? Bom, o SENAR, a gente atua da forma de gestão do agronegócio, né, transformando esse pequeno produtor num negócio mais formalizado, num negócio assistido, né, desde do que ele investe, de onde ele está comprando insumo. Então a gente trabalha toda a parte gerencial, né, e também entra com a parte técnica, né, e essa parte técnica, a gente sempre fala assim que produtor, de alguma forma, ele até consegue produzir, mas ele tem muita dificuldade em gerenciar, né? Sim, administrar o negócio. Administrar o negócio, em saber o quanto ele gasta em cada elo da cadeia que ele está envolvido, para saber onde ele pode investir mais, onde ele pode direcionar recurso. Então a gente vem acompanhando, a gente vem evoluindo com eles, a gente percebe que os produtores também, né, vem criando o hábito de anotar o que gasta, onde gasta, e a gente direciona para o nosso sistema de gestão. E tem o lado técnico, né, que é um lado que a gente tem trabalhado com muita intensidade com eles, eles são um grupo muito coeso e muito receptivo a novas tecnologias, né, isso que é interessante, né, você vê produtores que criam abelhas há 20, 15 anos, mas estão receptivos a aprender mais, né, novas técnicas de produção. A gente tem trabalhado, como eles trabalham especificamente com a própolis vermelha, a gente precisa aumentar a produtividade média das colônias e dos apiários. Falando especificamente da substância, né, da própolis vermelha, é uma substância muito rica, né? É, é uma substância que tem, ela é muito rica em flavonolise e polifenóis, né, e aí isso são características que inclusive a gente precisa sempre estar com muita atenção, né, desde o processo de produção ao envio e à questão botânica, né. Hoje um desafio nosso, inclusive, é validar e caracterizar esse nosso produto, né, querendo de alguma forma a cadeia produtiva tem uma fragilidade, a gente não tem hoje um laboratório, né, habilitado, porque a gente mande essa amostra e em tempo hábil ela retorne para a mão do produtor, né, a gente fica ali construindo parcerias com instituições, né, privadas e públicas, né, a gente tem amostra em, eu acredito que em dois ou três estados no Brasil e estamos esperando esse feedback dessas instituições de ensino, que ou são instituições públicas de ensino, né, e aí tem um personagem que é muito importante para a gente, que seria a indústria, que na verdade a indústria que é o comprador, ele também é um caracterizador, né, ele, sempre que eles compram um lote nosso, eles fazem todos os laudos novamente e a partir desse feedback, né, que se a gente consegue fazer essa parceria de mão dupla com uma indústria que receba e nos dê o feedback de como está o nosso produto em relação a polifenóis, flavonoides e micro-organismos patogênicos, a gente consegue inclusive entender a curva em que momento do ano o nosso produto, ele tem mais potencialidade farmacológica. Eu estou percebendo que existem muitos desafios pela frente, inclusive o desafio da comercialização do produto, né? Sim, isso aí é um principal desafio nosso no momento. A gente conseguiu fazer uma venda para um entreposto no Nordeste, né, e isso até é bem curioso, né, que a gente está no sul do Brasil e Santa Catarina e quem está consumindo, começou a consumir, foi uma indústria do Nordeste, né? E a gente sabe que essa distância até bem onera, né, o produto final para quem compra como para quem vende de alguma forma. Então a gente espera, né, construir parcerias e relações, né, de comercialização, né, e de análise com entrepostos locais, até porque Santa Catarina é o maior exportador de mel do Brasil, né, tem as estruturas comerciais mais estabelecidas do país. Então a gente acredita que em breve essa distância entre o nosso produto bruto vai chegar numa distância menos quilometragens até o beneficiamento e até o consumidor final. Agora falando da produção da própolis vermelha, qual que é o impacto que gera para o meio ambiente e para o próprio manguezal onde essa produção está inserida, né? Essa pergunta é muito interessante, né, porque a gente sabe de alguma forma que as abelhas fazem parte da regulação do ecossistema como um todo, né, ela está na base da segurança alimentar dos ecossistemas. Por exemplo, para o homem a gente sabe da necessidade das abelhas como polinizadoras para a geração de alimento, mas a gente às vezes não consegue enxergar como se funciona no mangue, por exemplo. No mangue existem inúmeras espécies vegetais que produzem frutos. O mangue ele é o estuário, né, é a base da reprodução da vida marinha. Então com certeza tem crustáceos, microcrustáceos, tem peixes que se alimentam desses frutos que são gerados com a polinização das abelhas, né, e consequentemente ajudando nessa base da segurança alimentar e na preservação da biodiversidade. Mamíferos também que se alimentam de castanhas e frutas que são produzidas com a presença das abelhas, essas sementes, né, essas flores acabam tendo mais fecundidade. Então a gente tem mais produção de alimento, né, então gera toda uma rede de ganha-ganha entre sociedade e meio ambiente, né, e a comunidade de modo geral, né. Tem uma característica muito interessante da semente, né, da leguminosa do rabo de bugio, que ela é uma sementinha que flutua, né, na água. E quem faz a dispersão, né, na região, litorânea, é justamente as marés. Então sempre quando tem uma maré muito alta, a gente tem uma dispersão muito grande de semente, né, seria nessa sementeira da nossa costa, né. E há de convir que a gente tem uma costa vasta, pouco explorada, né, e o rabo de bugio, ele tá em todo o nosso litoral. Então, assim, a gente tem uma potencialidade, né, e o nosso trabalho junto ao Senai e a esses produtores, eles também, a gente também busca isso, de caracterizar e validar essa produção pra ela ser reproduzida e replicada em outras comunidades, pra que a gente tenha outros apicultores com o mesmo intuito que eles estão hoje, colocando placa de não jogue lixo, conscientizando a comunidade quando tá com um carrinho de mão jogando um descarte de obra, né, replantando, reflorestando, que a gente faz isso hoje, né, a gente tem banco de semente pra tá reproduzindo esse rabo de bugio, né, então tem toda uma rede de ganha-ganha que a gente vem construindo, né, com dedicação, né, com conhecimento técnico e respeitando o conhecimento empírico também, né, da comunidade tradicional e local, né. Os apicultores também fabricam as caixas. Neste galpão também ocorre o beneficiamento do produto. Assim, eles fazem a venda direto ao consumidor, como forma de estímulo da produção. Quem usa a própolis vermelha no dia a dia, aprova. E, Hélio, falando da própolis vermelha, como é que é essa questão pra vocês? Vocês consomem na família? Como é que são os hábitos? É, na verdade, o que nós estamos fazendo agora ali é artesanal, aquele negócio ali, até eu fiz uma maquininha lá pra ficar sacudindo. Eu tomo de manhã, a minha família lá toda, a minha mulher, os meus filhos, de manhã e à noite eu tomo. E é bom, pode crer que é bom. É saudável? Bastante. É, tem sempre poucas substâncias, ou 200 lá, de princípio ativo lá, que faz bem pra saúde mesmo. O programa.org vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto